Já estamos com mais um bloco do Entrevista na Beira do Rio com a Júlia Almeida. Júlia, quais as lembranças que você tem aqui do nosso Cais do Porto, que é um dos lugares mais bonitos talvez da região, principalmente à noite, que agora não tem mais aquele belíssimo cartão postal que era o Renner. Que lembranças você tem do Renner? Na tua casa você chegava e ouvia o apito do Renner? Não, o Renner não fez parte da minha vivência. Sim. Nenhuma lembrança do Renner. E lembrança aqui do Cais? Está bem, não? Está bem, não. Bom, vamos falar agora sobre o teu lado profissional. Chegaste a trabalhar na prefeitura, né? Ah, é. Eu primeiro lecionei, depois trabalhei na prefeitura. Lecionei no São José, né? Eu lecionei no São José. Fez magistério? É, fiz. Eu lecionei no São José, eu lecionei no presídio. Ah, no presídio? É, porque o presídio é aqui na fronte da prefeitura. Eu lecionei na Brigada, eu lecionei no Álvaro de Moraes. Foste professora de quê? Ah, naquela época era... Geral, né? É. Tá certo. E foi uma boa experiência? Ótima. Eu... Se eu pudesse até hoje, eu seria professora. É mesmo? Quantos anos de magistério tu teve? Uns quatro, eu acho. E por que não deu sequência, Júlia? Porque depois eu não conseguia a nomeação. Certo. Foi uma época que pararam as nomeações, eu não conseguia a nomeação, surgiu o concurso da prefeitura, eu precisava trabalhar. Claro. Daí eu passei na prefeitura e quando eu passei no concurso magistério, eu já estava na prefeitura. Certo, optou por ficar na prefeitura. Fiquei na prefeitura. O que que tu fazias lá? Eu trabalhava na Secretaria de Obras. Obras. Quantos anos? Quatro anos e meio, eu acho. Certo. E aí tu migrou pra Caixa Federal, abriu um concurso na Caixa? É, e eu... Daí eu fui pra Caixa. Caixa foram 20 anos, né? 20 anos. Como era teu trabalho lá na Caixa? Era burocrático? É, a... Iniciei como escriturária, depois... Um serviço que eu fiz na Caixa, que eu gostei muito, foi trabalhar na habitação. Na época em que a Caixa financiava até pensamento. Certo. Então, o cliente chegava na minha mesa, ele saía com o imóvel dele. Aquilo foi fantástico. Que bacana. Tu orientar a pessoa pra que ela conseguisse a casa própria. Pessoas de várias classes sociais? Sim, sim. Daí... Depois a Caixa deu uma parada com os financiamentos. E aí surgiu a oportunidade de ser Caixa Executivo. Daí eu fui ser Caixa Executivo. Quantos anos de Caixa Executivo? 13 anos. É um serviço bem repetitivo, né? Foi interessante? É interessante, porque tu lida com o público. Claro. Conversava sempre um pouquinho com o pessoal. Sim. Dava atenção, melhor dizendo. Tem pessoas que chegam no guichê cheio de problemas, né? Claro. E até... Te buscam pra contar. Que interessante. Isso foi muito bom. Essa foi a melhor parte. É mesmo? Fiz muitos amigos ali. Tu dava atenção pras pessoas, então? Ah, sim. Quando eu atendia um cliente, era aquele um. Ficava focada nele, claro. Não importava o tamanho da fila. Sim. Talvez se gritasse do estado lá atrás. Não vinha a casa. Hoje já existem leis, né? Que exigem que o atendimento seja 20 minutos e tal, né? Naquele tempo não tinha nada disso, né? Não. É claro que a gente procurava agilizar, mas sem deixar de olhar no olho do cliente. Claro, claro. Tá certo. Então, comecei a ser como professora, depois foi pra prefeitura na Secretaria de Obras e, finalmente, na Caixa Federal. Te aposentou ali? Me aposentei ali. Certo. Bom, e essa tua veia política partidária, teves ligação com algum partido? Sempre ou migrou de um partido pra outro? Não, não. Antes de nós entrarmos na candidatura à vereança. Ah, o caso é o seguinte. Meus avós maternos eram maragatos. Quer dizer que a minha lembrança da política, o meu conhecimento vem desde a época dos chimangos e maragatos. Poxa vida! Faz tempo isso, né? Não, anteontem. E aí, Júlia? Daí, então, meus avós eram maragatos, depois veio Getúlio. PTB, né? Nem sei qual era. PTB, Getúlio e PTB. Não, ele não era PTB. Ele criou o PTB. Criou o PTB, claro. Ele era, não sei que partido. Certo. Mas ele era chimango e Getúlio. Certo. E criou leis que, segundo a minha avó, tirou o laço do lombo dos maragatos. Por isso, todo mundo era Getulista. Getúlio era o nosso ídolo. Claro. O primeiro contato que eu tive com a política foi o dia da morte do Getúlio. Isso em Santa Maria ou em Montenegro já? Em Rosário. Em Rosário. Em Rosário. Eu estava vindo do colégio, passei na sede do PTB, que já existia na época. E tinha aquele caixão coberto com a bandeira. E as pessoas chorando. Eu tinha oito anos, eu não entendi direito aquela história. Foi daí que eu comecei a me interessar com a gente. Certo. E aí, aqui em Montenegro, quem te convidou para entrar no partido? Eu... Você era filiada em que partido? Não, eu nunca fui filiada a nenhum outro partido. Só o PTB? Não, nem o PTB, eu era filiada. Porque depois o PTB houve aquela quebra. Com o PDT, né? Que daí, quando o Brizola voltou, para que ele não voltasse com toda a força política que ele tinha registrando novamente o PTB, porque daí seria uma grande força, introduziram aquela senhora para registrar o PTB e o Brizola criou o PDT. Eu só vim me filiar no PDT bem mais tarde. Certo. E aí, como é que surgiu o convite para ser candidata à vereadora? É porque aquela história precisa de percentual de mulheres, né? Certo. Foi por aí. E eu sempre trabalhava nas campanhas políticas do PDT. É? Aqui em Montenegro? Sim, sim, sim. Trabalhei sempre pelo PDT. E daí, quando convidaram, eu disse que, bom, já que eu vou estar na brincadeira mesmo, né? Vamos fazer isso aí. Que bacana. Quantas vezes foi candidata, Júlio? Uma só. Uma só. Foi suficiente. Como é que foi essa experiência? Geralmente, o candidato é vereador. Eu falo em termos gerais, né? Ele entra para uma campanha e acha que vai fazer 500 mil votos. Chega lá de fase 40. Aí fica decepcionado, decepcionado. Mas o interessante é que na próxima eleição ele volta. Porque ele tem esperanças, né? Não, mas é que eu tinha uma ideia de como é o povo. Como é o eleitor. Ah, tu já tinha uma ideia. Então, eu quis testar. Até um dia, conversando com uma senhora, ela pediu se eu daria não sei o quê, não sei das quantas, o auxílio. Eu disse, não. A minha plataforma é honestidade. E eu não entro nessas assim. Ah, mas assim a senhora não vai ser eleita. Claro que não fui. Você lembra quantos votos que tu fizesse, Júlio? Ah, uns 50 e pouco. Isso foi de pouco certo. Por aí. E aí? Mas é que eu quis testar. Porque o pessoal é tão cara de pau. Depois eles falam que os políticos roubam. Mas se eles puderem roubar, eles roubam. Ah, eles pedem uma cesta básica. Eles pedem remédio. Eles pedem emprego para a vó do Badanha. Eu só fiz isso para testar e para tirar saco da cara deles. Eles pensavam que iam conseguir alguma coisa de mim. Não vote, mas eu não vou. Confirmou a tua tese, então. Confirmou. Depois disso, nunca mais. Não, daí eu continuo sempre trabalhando, né. Na política, gente. Foi só uma participação. Certo. E a política nacional, como é que tu vê hoje essa questão da desvalorização do partido, da valorização do candidato, né? Hoje o partido realmente não tem a mesma expressividade, expressão que tinha antigamente, né? É, realmente. Hoje você vota mais na pessoa, né? Na pessoa e tem pessoas que são profissionais da política e se filia a um partido para eles conseguirem o cargo. Claro. Não é por ideologia. Claro. Ideologia partidária está se perdendo muito. Certo. Bom, no governo Lula, o PDT, né, já que tu és uma pessoa que sempre praticou ações em função do PDT, tinha o ministro Carlos Lupi, né, que depois acabou sendo dispensado. Como é que tu viu aquele... ele era um grande ícone do PDT na época, né? Era, aqui no Rio Grande do Sul era. É, as pessoas se perdem muitas vezes. Sim. E o governo federal, como é que tu vê ele? Eu acho que tá fazendo o que é possível. Até essa história de impeachment, eu acho tão bobo assim, ó. Tu faz uma eleição. Certo. As urnas que tu elegem, eu tenho nada a pessoa. Aí, como o teu candidato não foi eleito, aí tu quer impeachment. Quer impeachment, é. Eu acho que pra impeachment tem que ser um assunto muito grave. E não é assim, ó, vou sair fazer uma passeata na rua e vou pedir impeachment. E por que? E tu o que é que faz pelo Brasil? Sim. O presidente não tá fazendo e tu tá fazendo o quê? Certo. Tu tá furando fila, tu tá... O que é que tem que subornar as pessoas. As coisas levam vantagem em tudo. Claro. Então se tu fizer da tua parte o povo melhorar, com certeza o governo também melhorar. Certo. Tu acha que essa criação do Bolsa Família, que foi iniciado lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, ainda depois foi popularizado pelo presidente Lula, tem muito a ver com a manutenção do Partido dos Trabalhadores no comando do governo? Não, não, não. Eu acho que não. Porque, ainda outro dia, eu estava falando com uma pessoa, eu disse assim que, não, a minha faxineira é contra a Dilma. Sabe, pessoas de baixa renda são contra a Dilma. Claro. Como se a Dilma fosse o rei, né? Se ela decidisse tudo sozinha. Mas aí, as pessoas de baixa renda, isso aí não influencia o pessoal, quer levar vantagem. Mas o mais, terminou. Terminou. Tá certo. Bom, Júlia, eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa Entrevista na Beira do Rio. Fico muito lisonjeado por ter saído de casa, que é uma pessoa que fica enclausurada em casa, né? E ter vindo aqui nesse lugar, um lugar maravilhoso. Tem um ar muito bom. Muito obrigado, Júlia. Valeu a pena, Adriano. Muito obrigado também. Que legal. Gente, a gente volta em outra oportunidade com mais uma entrevista na Beira do Rio. Hoje, conversamos com a Júlia Almeida, nesse lugar maravilhoso. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. E aí Amém.